Silas Malafaia diz que está preparado para ser preso e se isso acontecer, ele já tem vídeos gravados e será bombástico. E disse também que Bolsonaro já gravou vídeos que podem sacudir o Brasil. Mas antes, vamos dar uma olhada aqui em coisas, coisas que aconteceram nesse Brasil de meu Deus. Vamos, primeiro vamos ao padre, o único padre que a esquerda defende, a gente sabe que a esquerda não gosta muito de padre não, mas esse aqui eles defendem. Calma, calma, só está pausado o vídeo, está aqui o padre Lança Leite, se você não sabe por que ele é chamado de padre Lança Leite, é porque você não está inscrito nesse canal, então se inscreva. Mas vamos lá, ele deu o showzinho dele, olha aqui. Foi lá, beijou o pé do morador de rua, um pé bem cinza, né? Eu acho que pegaram o cara assim, passa um talco aí que no vídeo vai ficar legal. Eu duvido que o cara entrou do nada na igreja assim e ele foi lá beijar os pés dele. Então ele fez o corte dele, mas a pergunta que fica aqui é, rolou chamada de vídeo depois? Essa também é só para quem acompanha o canal. Tivemos também essa situação que aconteceu em Portugal, esse rapper, trap, crepe aí, ele foi abordado pela polícia portuguesa. Vamos ver o que aconteceu. Se liga como ele olha para a polícia. E se nós não quiser ir? E se nós não quiser ir? Ainda bem que o cara, o polícia é de Portugal, então ele não entende se isso está correto ou se está errado esse português aí. O que? Nós é obrigado? Nós é obrigado? Nós é? O que que nós fez, irmão? Não tem nada de errado não, chefe. Ó, me desculpa, me desculpa. Eu sei que a esquerda já está naquele negócio. Ah, errasse, errasse, tudo errasse, né? Tudo errasse para eles, né? Mas, vamos lá. É verdade que os portugueses não gostam de brasileiros, viu? Eu estou para tirar a minha dupla cidadania porque eu posso, mas eles não gostam de brasileiros. E parece que existe uma lei lá, tá? Em shoppings, você não pode entrar de capuz. E me parece que eles entraram de capuz. E a gente sabe que essa molecada, eles têm prazer em fingir, não sei se são, gangsters. Que eles são malandros, são malandreados, eles são maloqueiros. Então, num país europeu, essas pessoas pagando pau de moleque doido, mas sempre de iPhone na mão, né? Os policiais ficaram acompanhando. Eu acho extremamente normal. Espera aí. Não vai para nenhum lugar não. Não vai para os pontos. Nós não vai, nós não vai para nenhum lugar não. Não, você está vendo que do lado de fora o pessoal está de capuz, tudo bem. Só que não pode entrar num shopping de capuz. E olha a gangue. Olha a gangue, mano. Ah, eu atravessava a rua. Com certeza. E não é pela cor de ninguém. Eu sou pardo. E é realmente porque vem um pessoal de capuz esquisito, malandreado, atravessa a rua. Ah, grava eles. Aí, ó. Aí, ó. Adi. Você vai parar de filmar a cara. Você vai parar de filmar a cara, cara. Olha lá como eles agem. Complicado. Me diz aí o que você acha aí da atitude. O policial fez correto? Se você ver essa galéria aí no shopping, o que você acha? Vai acontecer alguma coisa? Hum, se você pensou que sim, é porque você assiste isso. O próximo vídeo é sensacional. Sensacional. Um repórter, um repórter lacrador desse negócio de meio ambiente, ambiental. Ele foi lá pagar um pau, querer dar lição de moral, se eu não me engano, é o presidente da Guiana. E o maluco destruiu o repórter esquerdista, ambientalista e tudo que é ista. Mano, se liga nessa surra. Tá em inglês, né? É, lê aí, ó. Se liga aí. Take a big picture, look at what's going on here. Over the next decade, two decades, it is expected that there will be 150 billion dollars worth of oil and gas extracted off your coast. It's an extraordinary figure, but think of it in practical terms. Especialista. Que especialista são esses aí? Da USP. Especialista da UPS, da USP. Means, according to many experts, more than two billion tons of carbon emissions will come from your seabed, from those reserves. Os países árabes, Estados Unidos e grandes potências podem trazer esse carbono todo, mas vocês da Guiana, não, não. Be released into the atmosphere. I don't know if you, as a head of state, went to the COP in Dubai. Let me stop you right there. Let me stop you right there. Do you know that Guiana has a forest forever that is the size of England and Scotland combined? A forest that stores 19.5 gigatons of carbon? A forest that we have kept alive? A forest that we have kept alive? Does that give you the right? No, no, no. Does that give you the right to release? Shut up! Shut up! Shut up! All of this carbon from... Does that give you the right to lecture us on climate change? I am going to lecture you on climate change. because we have kept this forest alive, that stores 19.5 gigatons of carbon, that you enjoy, that the world enjoy. Eu gosto, eu gosto do, ó, dedo na cara, tá? Mostrando aqui, ó, 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 ó. Sensacional. That you don't pay us for, that you don't value, that you don't see a value in, that the people of Guiana has kept alive. Guess what? We have the lowest deforestation rate in the world. And guess what? Even with our greatest exploration of the oil and gas resource we have now, we will still be, ó, net zero. Guiana will still be net zero. With all our exploration, we'll still be net zero. No, 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 no. Powerful, powerful words, Mr. President, but a couple... I'm not completed as yet. Ouch! Shut up! Shut up! I am not terminate... I'm not finished as yet. I am just not finished as yet. Because this is a hypocrisy that exists in the world. We, the world, in the last 50 years, has lost 65% of all its biodiversity. We have kept our biodiversity. Are you valuing it? Are you ready to pay for it? When is it developed or it's going to pay for it? Or are you in the pockets? Are you in the pockets of those who have damaged the environment? Are you in the pockets? Are you in your system? In the pockets of those who destroyed the environment through the Industrial Revolution and now lecturing us? Are you in their pockets? Are you paid by them? Are you paid to give their message? All right, all right. Chega. Já entendi. Já entendi. Já apanhei. Já apanhei. Sensacional. Isso é um presidente de verdade, né? Então, ele disse o seguinte. Por mais que eles trouxessem esse carbono todo aí, que eles vão explorar em petróleo, a preservação da floresta que eles têm, da biodiversidade, que produz lá, aliás, que absorve um monte de carbono aí do mundo inteiro, ficaria no zero a zero. E as outras potências, que não tem floresta nenhuma, só jogam o carbono da natureza aí e foda-se. Aí tá tudo bem. Agora, o país dele, vocês não. Quem são vocês para explorarem petróleo e ficar rico e tornar o povo de vocês rico? Vocês estão malucos? Não. Vocês não vão fazer isso, não. É loucura, gente. Loucura. Parabéns ao presidente da Guiana. Qual é o próximo aqui? Deixa eu ver qual é o próximo. Ah, o próximo é a nossa repórter de brinquedo, a nossa Playmobil. É você, você que é mais velho, você conhece o Playmobil. É esse bonequinho aí, o Playmobil. Né? Por quê? O Playmobil, você mexe a cabecinha ali e o cabelo não mexe, igual o dela. Não mexe. Olha, elas são iguaizinhas. E é a repórter de brinquedo, né? Não dá para levar essa repórter, que, na verdade, é assessora de imprensa do governo, a sério. Então, ela teve que admitir que os preços aumentaram, que tem uma inflação, mas está ruim, mas está bom. Então, vamos ver essa reportagem que a Playmobil, Playmobil trouxe para nós. Aquela da paixão, mercado municipal é parada obrigatória. Primeiro, você pode saborear várias delícias ali durante o feriado, mas... Tem que ter dinheiro para saborear de graça lá, senão eu vou. Você, principalmente, vai poder encontrar bacalhau do tamanho, da largura. Ô, delícia, do tamanho, da largura. Da espessura, do tipo que você quiser. Ó, degustação. Ora, fique atento aos preços, porque, sem trocadilho, está salgado. Como assim? A economia não está voando? O teu presidente não deixou tudo baratinho? O pobre está comendo mais, com mais qualidade? Como assim? O preço está salgado, moça. É, não dá para entender esse povo, né? A cesta da Páscoa aumentou, em média, 17%. Como assim, moça? Não, você falou que estava tudo voando. Você falou que a inflação era ruim, mas era bom para nós. Não estou entendendo. Vamos falar ao vivo com o Vinícius Leal. Pedir para ele ter um pouco de misericórdia da pessoa que está aqui, meio dia 47, com fominha, entendeu? Não passeia muito. Mentira, Vini. Como ela é legal, né, gente? Ah, eu adoro ela, gente. Eu sei que você também ama. Ah, e deixa o seu comentário. Você ama ela? Joga seu jogo aí e faz o nosso assinante também ficar com água na boca. Vamos lá, pessoal. Boa tarde para você, Dani. Boa tarde a todos aqui no Conexão Mercadão. Ele falou a todes? Ele não falou a todes. Espera aí que eu estou meio surdo. Deixa eu apertar aqui. Você, Dani. Boa tarde a todos aqui no Conexão. Ele falou todes? Mano, mano. Não, sério, sério, sério. Por favor, comenta aí para mim. Eu vou colocar... Cadê o outro? Não, eu vou colocar o outro fone. Não, não é possível. Ele não falou todes, mano. Ele não falou todes. Não, espera aí. Vou colocar os dois, sério. Sério. Diz para mim aí o que você ouviu. Espera aí. Dani, boa tarde a todos aqui no Conexão. Porra, ou o sotaque dele, a dicção dele é péssima, ou entendi todes. Por favor, comenta aí. São Mercadão Municipal de São Paulo. Está um movimento bem legal aqui nessa sexta-feira. Estou vendo pela alegria na face das pessoas, todas elas com sacolas na mão. Olha lá, todo mundo comprando muito. Olha aqui, olha a cara da alegria desse rapaz. Olha essa menina aqui, extremamente feliz. Foi ao mercado e voltou sem nada na mão. Olha aqui, todo mundo com sacola na mão. Realmente está bombando. Vocês vão ver aí. Olha aqui, mostra ali para todos. Olha, achei uma pessoa com sacola aqui. Uma, uma, uma. Aqui tem o corredorzão para todo mundo ver da entrada principal. A galera aproveitando o dia para dar uma voltinha, né? É porque comprar mesmo não está dando, né? Além das compras, dá para parar. Tomar um cafezinho, comer um sanduíche e também dar uma olhada aí nos produtos. Por quê? Sexta-feira. Porque só pode olhar mesmo, porque comprar está difícil. Tem aí também muita gente buscando principalmente pescado, né? Tem gente que está passando aqui de última hora para correr para casa para fazer ali, preparar o almoço da família. Acordou um pouco mais tarde, mas desde cedo aqui o fluxo está grande. E é interessante as pessoas ficarem ligadas no custo mesmo, né? Dessa cesta da Páscoa, porque tem vários itens aí e com surpresas, ora agradáveis, ora desagradáveis. Então me diz aí, quais são as agradáveis e quais são as desagradáveis? Vamos lá. Diz aí, Mirele, então. O Dani disse que tem algumas que estão salgadas. Vocês vão ver aí que, por exemplo, a inflação dessa cesta Páscoa na cidade de São Paulo, medida pela Fê Comércio, ela está aí em 17,75%. Então tem inflação nas coisas. Então aumentou. Bem acima da inflação média, né? Bem acima da inflação média. No passado, ela tinha sido já de quase 12%. Então o pescado, por exemplo, ele subiu mais ou menos na média da inflação. Um pouco acima, 5,28%. Ah, só um pouquinho acima da média da inflação. Isso não é nada, gente. Pelo amor de Deus, né? Mas eu achei que as coisas iam ficar mais baratas, né? Mas parece que não. Agora, o tal do azeite, viu? Esse está sendo o vilão desse prato e desse cardápio para a Páscoa, porque ele subiu 42,82% em 2024. Ah, então o vilão é o azeite. Senão não estava tudo mais barato se não fosse azeite. Então, nos últimos 12 meses, vocês vão dar uma olhada aí na tela antes da gente continuar circulando. Nos produtos, quem ainda está pensando aí, por exemplo, no almoço de domingo, do sábado de aleluia, enfim, fim de semana mais festivo, vai perceber o azeite de oliva 42% mais caro, a batata 34% mais cara, o arroz 29%, pescados, como eu disse, 5,28%. Uma notícia boa, chocolate em barra, bombom, inflacionou, mas abaixo da inflação, 3,42%. Então tem uma notícia boa, o chocolate e os bombons subiram, tiveram aí um preço, né? Inflacionou, mas abaixo da inflação. Então, é bom para você. E agora sim, vamos ao vídeo do Silas e logo após o vídeo do Bolsonaro. Vamos ouvir. Eu não tenho medo de ser preso, nem. Eu estou preparado psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Ainda vou dizer mais uma para vocês. Tem um vídeo meu gravado na mão de algumas pessoas, se me prenderem, amigo, a coisa vai ficar bonita, ao contrário, sabe? Até isso que eu estou preparado, sabe? E até Bolsonaro, tá? Estou dando aqui para você. Até Bolsonaro tem vídeos gravados, tá? Se for preso, vai ser solto. E aí os caras vão ver o problema que eles vão arrumar. Só isso. Mas nada, então não tem medo. Olha, se eu tivesse medo, eu não falava o que falei na Paulista. É, e o que quer dizer isso aqui? É uma ameaça, porra. Não tem o que dizer de diferente. Ele ameaçou. Se me prender, vocês vão se ferrar, né? Então, é uma ameaça. Só que, como o Bolsonaro está cheio de processo e não pode falar nada, ele está falando... O Bolsonaro também tem vídeo, hein? Tem vídeo. Ele não está respondendo nada. Então, ele está aí provocando. E eu não entendo. Ele está provocando a todo momento, né? O Alexandre. Mas ele não faz nada com ele. Por quê? Será que ele tem alguma coisa mesmo? E aí, por conta desse vídeo, resgataram um vídeo antigo do Bolsonaro. Então, vamos ver o que ele falou nesse vídeo antigo. Que o Lula é capaz de fazer tudo para chegar à presidência. E tudo é tudo, tá? Cada um entenda com bem entender. Não interessa se vai ser uma eleição limpa ou não. Ele fará tudo para chegar. E as pessoas que ele tem nas mãos... Presta atenção, pessoal, tá? As pessoas que ele tem nas mãos. Pessoas que devem os favores, mas os favores são chancelados para esse pessoal. Eu, quando indiquei os dois para o Supremo, eu conversei com eles. Bati um papo com eles. O outro lado não é bate-papo apenas, não, tá? Tem certas coisas que a gente não consegue explicar. Eu peço que vocês entendam. Entendam a figura do Daniel. Entendam a figura dos quatro hotéis em Cuba. Onde quem passou por lá vai ser refém do regime cubano. Quem participou de festinhas com o PT na região dos lagos, por exemplo, pode ter certeza que essas festinhas foram filmadas. Então, essas festinhas foram filmadas. Hum, então existem imagens de coisas por aí que eles têm que nunca revelaram. Será que é sobre isso que Malafaia está falando? Será? Não sei. E essas pessoas devem favores. Então, a gente vê certas pessoas trabalhando de certa forma, que se eu consigo entender, tem pessoas que todo mundo conhece no Brasil. Ah, por que isso aí, tá? Não pensem vocês que, de vez ou outra, eu tenho certos convites também esquisitos aqui em Brasília. Simplesmente, não vou. E nem dou desculpa. Não vou. E aí, o que você acha? Hum, existe um vídeo comprometedor que pode acabar com todo mundo? Agora eu vou dar a minha opinião. Se existe, não tem que esperar te prender. Você tem que acabar com tudo. É isso, então? Então, você pode destruir essa córdea, mas você não vai, porque você vai usar isso como, sei lá, uma troca, uma ameaça. Seria o quê? Um tomalada cá? Ó, não me prende, senão eu mostro. Então, é isso. Você tem uma bomba que pode abalar e destruir o sistema, mas você não vai usar. Você só quer continuar fazendo o seu. Eu não gostei desse negócio, não. Porque eu acho que se tem algo para se mostrar, para destruir o que está acontecendo, deveria ser mostrado. E não guardar na manga como moeda de troca. E eu entendi assim. Como você entende? Comenta aqui que eu quero saber. Compartilhe em seus grupos. Se inscreva no canal se não for inscrito. Por enquanto, é isso. E a gente se vê esquisito. Fui! Conectado! Conectado!